Vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal dourado. Vamos lá? Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever e deixar seu like, que você ajuda o crescimento do canal. Pra você que escolheu a opção número 1, o cristal rosa, essa pessoa vai correr atrás de você. É uma pessoa que hoje está afastada ou afastada de você, porém, essa pessoa vai correr atrás de você. Primeira letra, letra W. Segunda letra, letra N. Terceira letra, letra O. Quarta letra, letra Q. Quinta letra, letra X. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Opção 2 é o cristal dourado. A pessoa que vai correr atrás de você é uma pessoa que você gosta, tá? Pode ser alguém novo ou alguém do passado. Primeira letra G. Segunda letra, letra K. Terceira letra, letra Y. Quarta letra, letra J. A letra T, desculpa. E a quinta letra, letra V. Do nome e sobrenome do apelido. Participe da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí o